Olha, tem dias que só por Deus, viu? A gente já acorda precisando daquela motivação a mais. E muitas vezes, algumas poucas palavras de um amigo ou amiga já fazem a maior diferença. Mas quais expressões a gente pode usar em inglês pra motivar ou vibrar com a conquista de alguém? É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Fica comigo! Hello! Seja muito bem-vindo ao English Yourself, canal criado pra ajudar você a finalmente falar inglês no seu dia-a-dia. Aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou te ensinar diferentes maneiras de dar uma motivada em alguém. Ou curtir e vibrar quando alguém faz algo legal. Bora lá? Number one, keep it up. Continue assim. Quando a gente quer dizer muito bem, continue assim, a gente pode usar esse phrasal verb que os gringos adoram usar. Keep it up. Keep it up. You are doing great. Keep it up. Você tá indo muito bem. Continue assim. You are doing great. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Uma variação de keep it up é keep up the good work, que também significa continue assim, continue fazendo um bom trabalho. Keep up the good work. Keep up the good work. Keep up the good work, guys. Continuem assim, pessoal. Keep up the good work, guys. Keep up the good work. Keep up the good work. Number two, there you go. É isso aí, muito bem. Essa é uma expressão muito usada pelos americanos, mas pouca gente fala dela aqui no Brasil. Sabe quando alguém acerta algo ou tem uma ideia legal para resolver algum problema? Então, there you go significa é isso aí, boa, muito bem. There you go. There you go. Veja esse exemplo em um diálogo. I figured out the solution, Mike. Eu descobri a solução, Mike. There you go, Andy. You are the man. É isso aí, Andy. Você é o cara. There you go, Andy. You are the man. There you go. There you go. There you go. There you go. I'm proud of you. Muito bem. Eu tô orgulhoso de você. There you go. I'm proud of you. There you go. There you go. There you go. There you go. Number three. That's what I'm talking about. É isso aí. Agora sim. Aí sim. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Ao pé da letra, essa expressão quer dizer é disso que eu estou falando. Mas como vocês já perceberam, a gente não pode traduzir expressões ao pé da letra. Sempre estudem pelo contexto das expressões e não pela tradução de palavra por palavra. That beautiful dress is on sale. Aquele vestido lindo tá na promoção. That's what I'm talking about. Aí sim. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. I got tickets to the new Broadway musical. Eu consegui ingressos pro novo musical da Broadway. That's what I'm talking about. Aí sim. That's what I'm talking about. Ah, e falando em traduzir, isso vale do português pro inglês também, tá? Por exemplo, a gente não pode traduzir aí sim pra there yes. Porque ninguém vai entender o que você quis dizer. Então, cuidado na hora de traduzir, ok? Number four, way to go. Muito bem, parabéns. Eu uso muito essa com os meus alunos e alunas. Way to go. Way to go. Quando alguém acerta algo ou faz algo certo, não é muito comum a gente falar congratulations. Deixe o congratulations pra realizações maiores, como quando alguém tem um filho ou tira algum diploma, por exemplo. Way to go Annie, you did a great job. Parabéns Annie, você fez um ótimo trabalho. Way to go Annie, you did a great job. Way to go. Way to go. Mais um exemplo. Way to go Jack, the dinner was perfect. Muito bem Jack, o jantar tava perfeito. Way to go Jack, the dinner was perfect. Way to go. Way to go. Number five, you hit the nail on the head. Você acertou em cheio. You hit the nail on the head. You hit the nail on the head. Ao pé da letra, you hit the nail on the head, quer dizer, você acertou a cabeça do prego. Não faz o menor sentido traduzindo, né? Mas é como a gente fala aqui. Você acertou na mosca. Acertou em cheio. I must admit, you hit the nail on the head, Tom. Eu tenho que admitir, você acertou em cheio, Tom. I must admit, you hit the nail on the head, Tom. You hit the nail on the head. You hit the nail on the head. You are absolutely right. You hit the nail on the head. Você tá totalmente certa. Você acertou na mosca. You are absolutely right. You hit the nail on the head. Number six, you nailed it. Você acertou em cheio. Você arrasou. Essa é uma variação mais curta de you hit the nail on the head. I'm impressed. You nailed it. Eu tô impressionada. Você acertou em cheio. I'm impressed. You nailed it. You nailed it. You nailed it, Suzy. Well done. Você arrasou, Suzy. Muito bem. You nailed it, Suzy. Well done. You nailed it. You nailed it. Number seven, now you're talking. Aí sim, agora sim. Mais uma expressão muito usada. Now you're talking quer dizer simplesmente aí sim, eba, agora sim. Now you're talking. Now you're talking. I think I'll order that special pizza for dinner, ok? Eu acho que eu vou pedir aquela pizza especial pro jantar, tá? Yay, now you're talking. Aê, aí sim. Yay, now you're talking. Now you're talking. Let's go to the beach next week, shall we? Vamos pra praia semana que vem? Vamos. Now you're talking. I'm in. Aí sim, tô dentro. Now you're talking. I'm in. E você, conhecia todas essas expressões? Então agora, bora praticar? Let's practice. Escreva nos comentários uma dessas expressões pra motivar a teacher aqui. Ah, e já deu o meu like aí? Way to go! See you! Tchau, 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 tchau.